Olá, Umbanda! Olá, meu irmão! Tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalian e seja muito bem-vindo a um Devaneiros de Umbanda bem curtinho. Eu vim trazer hoje uma mensagem bem pequenininha, bem rapidinha, para você, meu irmão e minha irmã de fé. Vai passar. Tenha certeza que vai passar. Que não te falte fé nesse momento, que não te falte amor nesse momento, que não te falte esperança nesse momento. Tenha muita consciência, tenha muito bom senso nessa hora e muita responsabilidade, mas não perca, em hipótese nenhuma, a sua fé. Lembre-se sempre, nós, e fala aqui por mim especificamente, estamos aqui por cada um de vocês. Estamos em oração, estamos em pedido, estamos vibrando nossas melhores energias para cada um de vocês. Tenha certeza, meu irmão e minha irmã, isso vai passar. Eu encerro falando que amanhã, sábado, à noite, eu vou fazer uma live aqui de casa, faz tempo que eu não falo. Vamos interagir, vamos bater papo. Vamos mostrar que juntos nós somos fortes. E que junto, nossa fé no Pai Maior, não vai desamparar a gente nunca. Minha ché, minha gratidão, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Música Música